Oh Ribeira, oh Ribeira, oh Ribeira, que esta manha Foi criada na Ribeira, não me dava na montanha Foi criada na Ribeira, não me dava na montanha Não me dava na montanha, lá na Serra da Carcaixa Não me dava na montanha, lá na Serra da Carcaixa Dei a mão ao meu amor, lá no arco da igreja Dei a mão ao meu amor, lá no arco da igreja Lá no arco da igreja, disse a Deus a liberdade Lá no arco da igreja, disse a Deus a liberdade Estava vária do juízo, quando te fiz a vontade Estava vária do juízo, quando te fiz a vontade Quando te fiz a vontade, se eu te dizia que não Quando te fiz a vontade, se eu te dizia que não Mas o amor era tanto, da raiz do coração Mas o amor era tanto, da raiz do coração Mas o amor era tanto, da raiz do coração A Ana Lua, a Ana Lua, canta, canta com ela E cantam todos Numa casa muito velha, oh Zé Cheia de teias de aranha, oh Zé Está uma bruxa num canto, oh Zé Que te mata, se te apanha, oh Zé Oh Zé, oh Zé O Zé pequenino é O Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé O Zé, oh Zé O Zé pequenino é O Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé Cala que vai a raposa, oh Zé Com o rabo muito comprido, oh Zé Quer comer o meu menino, oh Zé Mas eu tenho aqui escondido, oh Zé Oh Zé, oh Zé O Zé pequenino é O Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé O Zé, oh Zé O Zé pequenino é O Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé O Zé, lá vem o velho do saco, oh Zé Vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé Eu vi um lobo na serra, oh Zé Que te come se tu chorar, oh Zé Não chores mais, meu menino, oh Zé Se não eu sabe onde mora, oh Zé Oh Zé, oh Zé Oh Zé pequenino é Oh Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé Oh Zé, oh Zé Oh Zé pequenino é Oh Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé O meu menino é bonito, oh Zé Já faz o que se lhe diz, oh Zé Assim bom e bonitinho, oh Zé Um dia será feliz, oh Zé Oh Zé, oh Zé Oh Zé pequenino é Oh Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé Oh Zé, oh Zé Oh Zé pequenino é Oh Zé vai levar a cara, vai levar a cara, vai levar o pé E hoje falou-se no José que o diminutivo é Zé E este era pequenino mas o outro era o Zé com o José grande Uh! 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 Uh!